nas escolas que foi registrado aqui em João Pessoa, o segundo em menos de um mês. Dessa vez, dois bandidos renderam o vigilante da escola que fica no bairro de Mangabeira. O caso mais recente aconteceu na noite desta quarta-feira. O vigilante foi rendido enquanto fazia proteção de alunos e professores que estavam em sala de aula. Isso aconteceu por volta das 8 horas da noite. Os suspeitos pularam esse muro, que fica na lateral da escola. A guarnição chegando aqui no local verificou, ficou sabendo com as informações fornecidas pela vítima, que foi o vigilante, que prestava serviço aqui na escola, dando conta que dois elementos haviam pulado o muro lateral da escola, adentrado as dependências da escola e surpreendido o vigilante, tomando sua arma de fogo, colete e o celular. E de forma calma, retornaram, pularam de volta e possivelmente fugiram numa moto. No dia 24 de agosto, o centro profissionalizante deputado Antônio Cabral, o Cepedac, que fica no bairro de Valentina de Figueiredo, foi invadido e pelo menos 30 pessoas, entre estudantes, professores e funcionários, foram vítimas de uma rastão. Um jovem de 17 anos foi detido suspeito de cometer o crime. A Polícia Militar segue trabalhando para encontrar os responsáveis e tem se empenhado para reforçar a segurança nas escolas. O fato que aconteceu recentemente no Cepedac, fez com que a gente se aproximasse mais da Secretaria de Educação do Estado. Tivemos reuniões para traçar medidas a serem tomadas por parte da Polícia Militar, para assim também poder contribuir com a segurança do estabelecimento, dar segurança ao estabelecimento dos alunos e funcionários. É, e aí a escola, quando coloca o vigilante para tentar dar mais segurança, acaba que esse vigilante acaba se tornando alvo também dos criminosos. Não é fácil. E o ator paraibano...